Bom, agora eu vou falar um pouquinho, deixa eu ver como é que está o horário. Tem mais de 20 minutos? Tá bom. Vou falar um pouquinho da ciência da polematia, né? Eu falei um monte de coisa aqui, mas existem pessoas trabalhando sistematicamente, não muitas, nesse negócio. Para quem está interessado em área acadêmica, fazer mestrado e doutorado, pode se resumir em ler artigo e escrever artigo. É isso. Não tem glamour além disso. Tá bom? Tá bem andando? As festas de congresso. Oi? As festas de congresso. Ah, velho. Não vou nem falar nada. Com crise não tem festa de congresso também não, tá? Não esquece. Então vamos lá. O cara que foi seminal, essa palavra também é muito usada no meu estado de doutorado, seminal, o cara que começa o negócio. No Instituto da Polematia, é o Ruth Berson, é um cara, um americano, Michigan, em 95 ele escreveu esse artigo aqui. Esse artigo, não sei se todos estão, mas alguns vão estar abertos lá, tá? Vai lá no Google Scholar, acho que é um... como é que é o nome do Google Acadêmico, tá? Porque é a mesma coisa do Google, você põe lá na busca. E põe esse nome aqui. Correlations between avocations, let's go, 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 let's go. Vocacional, quer dizer, avocation são atividades que não são sua profissão, tá? Então, no caso de Einstein, violino era sua avocation, tá? E física seria sua vocation. Eu tenho problema com esse nome, inclusive já disse que eu tenho problema com esse nome na academia, e talvez... a gente não vai mudar, mas, enfim, só pra vocês entenderem. Então, existe uma correlação entre você desenvolver atividades extra-carreiras, entre seu estilo de pensamento científico, seus hábitos de trabalho e o impacto profissional de cientistas. Deixa eu explicar o que ele fez. Mas, ele fez o seguinte, ele pegou vários grupos de cientistas. Um grupo, que era o que ele mais queria estudar, eram os caras de maior sucesso. Ganhadores de prêmio Nobel, caras que entraram pra Royal Society, os bambambam que chegaram lá, né, sendo admirados pela área e, inclusive, por pessoas fora da área. Esse é um grupo. Depois, ele pegou um outro grupo de caras que são cientistas, mas não chegaram a ter esse status de ser um gênio, de ser um supra-sumo na área. E viu o que eles têm em comum, o que eles têm em diferente. Então, suprimentemente, primeira coisa, você pode pensar, pô, o cara mais gênio é mais inteligente. Não é. Aliás, inteligência tem uma teoria muito interessante, que é o efeito, a altura de jogador de basquete. É mais ou menos assim. Pra você chegar lá, em termos de... Em termos de chegar lá, ser um cara maneirinho, não. Chegar lá e ser um cara, pô, não mudar a área. Você tem que ter um nível mínimo de inteligência. É mais ou menos assim. Pra você ser um mega jogador de basquete, você não pode ter um 60, você não pode ser um 70. Você tem que ter no mínimo um 90. Mas, a partir daí, se você tem um i90, se você tem 2,40, se você tem 2,20, a diferença é muito pouca. Você tem um corte. Cada psicólogo discorda enquanto esse corte. Mas é uma teoria muito bacana e parece ser verdadeira. Porque você tem prêmios Nobel com o QI medido absurdo, e tem caras com o QI medido não tão absurdo, que estariam aí entre os 15% ou mais da população, que não é uma coisa, ó, absurda. Beleza. Então ele viu, cara, não é inteligência que faz o Nobel do cara que vai ser só um professor normal. Sem desmerecer os professores normais. Mas não é inteligência. O que é, então? Aí ele percebeu que os caras que são super bem-sucedidos, eles têm, incomumente, uma grande devoção a avocations. E avocations esquisitas. Tipo, dança, música, craft, que é fazer trabalhos manuais, né? E ele viu que isso é absurdo. O melhor preditor controlando por inteligência de um gênio não é nada se não perguntar Cara, o que você faz da vida? Ah, eu estudo física. Você só estuda física? Só. Você, o que você faz? Estuda física. Inteligência igual a dele? É. O que você faz? Ah, eu estudo física em jardinagem. Esse cara vai... A predição aqui é esse cara que vai ser o gênio. Por incrível que pareça. Tá? Então, esse, muito maneiro, né? Esse artigo. E aí, vamos lá. Aí chegou esse cara, Beckham-Jillian Jones. Ele é da Northwestern, da Callum School of Medicine. Aí ele falou, no Litsu não falou, Deus está morto? Esse cara falou, o homem do renascimento, que é, fuma outro nome pra polímetro, está morto. A inovação está ficando mais difícil. O argumento dele é muito correto. E muito... Faz muito sentido. Vamos lá. Se cada vez mais a informação está aumentando, pra você chegar a ser um grande cara, um grande inovador, você tem que chegar na fronteira do conhecimento. Só que isso está difícil pra caramba. Né? Pô, ah, eu quero ser um cara bom em finanças. Beleza? Vamos começar. Matemática básica, estratégia, mexendo no R, cálculo. Aí vem, pô, maluco, em 1950, inventou Hitor. Aí já vem outro, inventou outra coisa. Aí já vem outro, inventa em cima disso. Aí vem outro cara, vem Black & Shows, aí vem outro... Enfim, você vai ter que conhecer essa trajetória e vai ter que se aprofundar. Então, o tempo que você demora, lembra do, exemplo, um vetor, você era pra vetor, vem com a cara bem maior. Logo, você tem um burden of knowledge, que é uma carga, um peso, uma dificuldade pra você alcançar o conhecimento. Logo, se você tem que escalar um muro enorme, o melhor caminho é reto, não é ficar, pô, vou pra esse canto único, pra esse canto, né? Então ele tá falando, cara, esse negócio de homem renascentista está morto. E beleza. Minha crítica a ele é o seguinte, isso tudo ele tá certo, ele tem até uns cálculos muito maneiros. Mas ele não contou com alguns fatores. Então vamos lá, primeiro fator, personalidade. Nem todo mundo vai aceitar seguir esse campeonato, porque às vezes não é... Aí a gente volta pros psicólogos, não tá coerente com o meu ser, né? Que o psicólogo chama de self. E o Gordon Alport chama de próprio. O meu próprio. Que é, pô, não é tão preciso de alguma pluralidade. Esse é um ponto que ele totalmente ignora. E outro ponto que ele ignora é que você, lembra do Nabucod? Fazer diversas coisas pode alavancar sua capacidade primordial que é aprender, inclusive ser criativo, e que vai fazer você chegar lá. Ou seja, eu concordo com esse cara se você quiser ser um profissional da área de... Meu irmão, vai, caminho reto. Mas, se sua personalidade exige de você um afeto à multiplicidade, não é opção. Caminho reto não é opção. E outra coisa, se você quer ser um criativo, e vamos ser mais precisos aqui, o que é criatividade? Criatividade é... Criatividade às vezes se confunde com genialidade na literatura. Criatividade barra genialidade, que é a grande criatividade, é a produção de algo original, algo que envolve um recurso intelectual, e algo que é compreendido como útil. Por que isso? Eu posso inventar a cadeira de uma perna só. Boa, ninguém inventou isso antes, é original, tudo bem que não tem muito poder intelectual aí, porque na própria concepção já tem uma falha. Fica mexendo no peço. Mas, a sociedade não se considera como útil porque não funciona. Então, não é, criatividade. Criatividade precisa dessas coisas. Originalidade e utilidade. E, Ruth Bernstein e eu temos essa visão que para chegar a essa criatividade o caminho reto é prejudicial. Ele meio que impossibilita você a realmente inovar no seu campo. E aí, a gente também entra em inovação. inovação incremental e inovação radical. Principalmente quando a gente fala em inovação radical. Vamos lá. Ruth abordagem psico-econômica da criatividade. O que é isso? Eles estão fazendo aquele negócio que eu falei lá no início. Lembra quando eu falei de finanças? Finanças é a essência do investimento. Se vale a pena investir em um projeto dado que eu tenho um ambiente de risco e incerteza. Qual é o meu investimento? Minha energia psíquica em meus recursos. O que eu quero oferir? Eu quero de sucesso no meu projeto de vida. E ele começou a ver, ele deu esse gancho para ver a criatividade por essa ótica psico-econômica. Vale a pena investir? Quem chega lá, como é que investe essa energia? Inclusive, teve até um cara que estudou suicídio por essa ótica. O suicídio até está um tema em voga agora com essa série. E o cara fez a seguinte proposição. O cara se suicida se ele olha o horizonte futuro, ele vê todos os benefícios e malefícios do futuro, traz valor em valor presente. Se essa porcaria der negativo, se mata. Isso, teoricamente, está certo. Se a gente fosse usar o fluxo de caixa descontado. mas aí ele ignora uma coisa, que é a teoria das opções reais. E aí a gente está sistematizando um negócio que já é uma fala comum. O suicídio é uma resolução íntima para um problema passageiro. E é mais ou menos isso que a teoria de opções reais diz. Cara, as condições mudam. O que você viveu no segundo grau, cara, não vai ter nada a ver com a sua vida futura. Ou melhor, a sua vida futura vai ter condições totalmente diferentes do que você está vivendo agora. Então, não projete seu futuro só com a informação que você tem agora. Se você tomar uma decisão assim, você está cometendo um erro. Isso aí é teoria de opções reais. Flexibilidade para a tomada de decisão. Então, ele já deu um gancho muito maneiro. E aí, a gente está tentando, seguindo essa lógica, tem um brasileirinho aí, que mandou para o Journal of Genius and Eminence, o jornal da genialidade eminense, essa nova teoria que exatamente eu estou mostrando para vocês, usando essa ideia. Poxa, o que é um projeto de vida polímata, o que que tem de ganhos, por que que ele é um investimento e quando ele vale a pena como investimento. Deve estar saindo em 2017, eu vou ver com o editor se dá para botar em aberto. Possível que vai dar. Então, é esse caminho aí da ciência, da polimatia, tentando avançar. Eu tenho poucos minutos, mas eu, assim, eu falei de um monte de coisa, eu queria, assim, dar alguma dica para vocês, porque estava lá, né, no, profissionais do mercado vão trazer dicas de sua experiência e não sei o que, como eles usam o seu conhecimento na vida real. Bom, seis temas aqui que me ajudaram na minha vida, muito rápido. Um, curva dos retornos decrescentes. Em algum momento da palestra eu falei disso, né? Ah, quero aprender um negócio novo. Ah, tá bom. No início, aqui é seu esforço e aqui é seu resultado, seu ganho, seu retorno, né? Então, aqui você gasta uma unidade de esforço, caraca! Não, tem que fazer o trabalho da faculdade. Pô, vou começar aqui. Pum, no início, metade do trabalho tá pronto. Aí você começa. você gasta outra unidade em vez do trabalho vir pra cá em termos de ganho, ele ganha um pouquinho menos. Aqui, você já tá trabalhando igual aqui e tá ganhando cada vez menos. Né? Aí eu penso nessa apresentação que eu fiz. Eu tinha duas escolhas. Uma era fazer com PowerPoint, que é tradicional. E outra era fazer com esse negócio, esse preze. Né? Enfim, no PowerPoint, eu ia ter talvez esse custo aqui. No preze, eu tive duas vezes mais custo pra fazer essa apresentação. Não sei se ficou duas vezes melhor. Então, nem que tenha ficado. Né? Então, é mais ou menos isso. Cada vez mais, você não pode esperar que a mesma unidade de esforço vai te garantir o mesmo retorno. O retorno decai. Isso é um... uma máxima da economia. Né? Outro. Cara, a tomada de decisão tem um problema clássico. Né? Então, vamos lá. Primeiro, investimento. As opções são mutuamente exclusivas. Ou seja, se eu escolho pra cá, eu já andei, é o... o caminho, né? Aquele caminho aleatório. Já andei pra cá, não tem como andar de volta. Andar de volta é um outro investimento. Já era. Aquele investimento foi dado. É... Incerteza, é óbvio. Problema, é incerteza. Se a gente não tivesse incerteza, era fácil. Porra. É o que meio que a estratégia do especialista tenta dirimir. Ô, André, você vai ser tenista, acabou. O retorno é esse, você vai ganhar um grande slant aos... 18 anos e o custo vai ser... Tô tentando não chegar a um palavrão, né? Tô nem aí pra sua psique. Pra sua psique. Você vai ser tenista. Você vai ser problemático? Tô nem aí. Vai usar peruca? Tô nem aí. Entendeu? Vai ser tenista. E, é óbvio, a possibilidade de rever investimento. Então, esse é o problema. Como é que a gente consegue tratar? Né? Aí aqui, voltando ao tema de polimatia, tem muitos mitos que a gente acaba acreditando e leva a gente a ter problemas, né? Um, se aprofundar em algo destrói as outras possibilidades. Cara, vocês já estão aqui, já estão com o início do investimento. Isso não vai destruir a sua vida. Ah, eu queria ser portânico. Mas já tá na rural, cara. Entendeu? Enfim, você continuar, às vezes, num certo investimento, vale a pena. Tá? Não destrói as outras possibilidades. Por isso, o projeto de vida. Então, às vezes, você pode, num ciclo, terminar uma coisa, mas sua vida não acaba. Porra, eu me tornei computador. Caraca, vou trabalhar no escritório a vida toda. Não sei. Vai ver, você aprende sobre o blockchain, vai pro Vale do Silício. Não, mas sério, pode acontecer. Segundo, aprender uma nova perícia é muito difícil e demorado. É, dependendo da sua personalidade e do seu abordagem. a grande parada do Polima é que ele aborda o novo conhecimento. Ah, tem que aprender blockchain. Porra, não sei nada de programação. Pra cara, é uma perícia como qualquer outra. Você tenta analisar, você tenta sistematizar o conhecimento. E isso, bons professores ajudam, boas fontes, colegas, né, estão aí pra isso. Não é muito difícil, não demorado. Eu digo que dependendo do seu costume de aprender, o pessoal fala, mudar é muito difícil. É muito difícil pra quem não está acostumado. Pra quem está acostumado é fácil. Tá? E o cara que está acostumado a mudar, ele tem um certo, vamos dizer assim, está acostumado a usar um intelecto pra formar novos matemas, aprende qualquer coisa. Eu digo, garanto a vocês, em seis meses, vocês se tornam, vocês conseguem aprender ter uma boa base praticamente qualquer coisa. Desde que esteja também na sua zona de desenvolvimento proximal. Claro, você não vai sair de novo, do zero pra Beto. Mas em seis meses, se vocês estiverem afim de gastar energia, eu garanto, qualquer um de vocês vai aprender uma base boa em música. Desde que, putz, não é erro tão demorado. Ah, em seis meses você, Mozart, mas você vai entender a música e você vai tocar o iniciozinho de marcha. Mito, eu quero tudo. Mito, mito, mito. Você não quer tudo, ninguém quer tudo, mentira. Às vezes, o que trava a decisão é que, ah, eu não quero fazer isso, porque eu não vou poder fazer aquilo, não sei o que, eu quero fazer várias coisas. Várias coisas tudo bem, mas você não quer fazer tudo. Procura também, introspectivamente, ver, porra, o que realmente eu quero e o que eu posso aprender que vai alavancar várias coisas que talvez eu queira. Tá? Uma coisa muito maneira também é o Fear of Missing Out, que é o medo de você estar perdendo alguma coisa. Eu acho que eu estou falando muito em blockchain porque eu estou com esse problema agora. eu tomei uma decisão, eu estou me identificando a várias coisas, né, eu tenho que fazer prófas, inclusive, a respeito dessas coisas que eu tomei decisão, só que eu não estou podendo gastar energia num negócio que eu queria estar, então, talvez, vale essa ansiedade de, pô, está acontecendo algo muito maneiro lá fora e eu estou Missing Out, perdendo isso. isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado se a gente está sentindo isso ou não e tem que travar, pô, cara, segura isso daqui, né, e peça. Você tomou uma decisão, não vale a pena seguir até o fim? Sim. Porque você abandonar essa decisão pode ter um custo. E outra coisa, não necessariamente abandonar o caminho que você está é uma decisão. Tá? Geralmente, a gente tem um viés de que o que está lá fora, o que está lá fora, o que é diferente, vai ser bom. Vai ser bom, não. Vai ser melhor do que está aqui. Ah, quando eu for para a faculdade vai ser tudo diferente. Talvez aqui até seja, né, se vocês se mudaram totalmente, mas no meu caso, não foi. Eu continuei no mesmo lugar que eu estava, não mudou. Teve uma época que eu procurei esse problema aí, né, da multiplicidade. Eu queria viajar o mundo, meu problema era esse. Aí eu falei, pô, que merda. Eu não tenho uma profissão decente, não tenho grana, não tenho condição, não tenho, sei lá, como é que eu vou fazer isso? Na época, eu resolvi um problema, esse problema, de uma forma meio inusitada, eu virei com um missário de porra. Eu falei, porra, minha vida vai mudar completamente. De fato, mudou. mas não em favor da felicidade. Eu tive uma série de experiências incríveis, mas, assim, minha vida foi muito mais difícil quando eu mudei. Então, não necessariamente, não ache que há a felicidade de lá fora. Não vai mudar muito, não. Isso é uma coisa muito interessante para tomar a decisão. e eu já falei um pouquinho, né, também, esse negócio, ah, você tem que seguir sua paixão, sua vocação. Cara, o mundo está mudando toda hora. Mais uma vez, volto para o blockchain. Quem é? Ah, você nasceu em 1983, sua vocação é trabalhar em blockchain, porra, isso nem existia. Entendeu? Não é o mundo, o mundo e a pessoa, vocês, cada um de nós, é doate, metade. Isso é mito. Algumas pessoas podem ter, mas para a maioria de nós, é uma falácia. E, quase por último, ainda estou terminando, cara, uma parada muito importante, é a auto-eficácia. Mais um conceito de psicologia. Auto-eficácia é a convicção que você é capaz de realizar uma tarefa específica e alcançar um resultado. Ou seja, se você está trabalhando, se você acredita nisso que eu estou falando, que você pode alavancar o seu projeto de vida com múltiplos conhecimentos, múltiplos expertis, você tem que encarar as coisas com um senso de auto-eficácia. Aí, eu vou para essa imagem aqui, há algum tempo, há muito tempo atrás, eu estava lá, essa escadaria Selarão, lá na lá. Aí, eu estava passando, estava com um amigo, eu fiz esses tijolinhos aí. Esse daqui tinha na época, não é? aí ele perguntou para mim, pô, que música é essa? Aí eu, pô, quis testar a auto-eficácia do meu amigo, né? Ele não é músico, mas ele tem uma noção em música. Eu falei, pô, cara, essas notas aqui, né, são notas altas, tipo, não é grave, mas assim, isso daqui, significa que elas são rápidas, ou seja, pim, pom, é pim, 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 algo assim. Aí ele viu, pô, beleza, aqui, aqui, né, eu não sei se ele sabia já ler, mas aqui é um mi, ré, mi, ré, tenta vocês aí, mi, ré, mi, que música é essa? É por ele isso, entendeu? Então eu não disse, eu deixei ele descobrir. Então, pô, você olha, isso é clássico, é a primeira coisa. É clássico. Me diz, que música é essa? Todo mundo vai falar, não sei, mas as vezes com conhecimento que você já tem, um empurrãozinho, dá pra descobrir. Então, esse é o segredo da auto-eficácia. Né? E, ah, tá, aí a última dica que eu dou pra vocês, né, tô em muita dúvida pra decidir, usem o princípio da vantagem comparativa, que significa não só ver no que você é melhor, mas o que você é melhor comparado ao seu ambiente, tá? E aí eu botei, ponderada com possibilidade de retorno à ferida da auto-eficácia. Quer dizer o seguinte, pô, que porcaria que eu faço bem. Parece que a gente tem uma profissão, isso é importante, tá? Você fazer bem o negócio psicologicamente tem um efeito muito bom, tá? E eu tenho que olhar pro ambiente, tá? A nossa sociedade, não importa no que você acredita, em termos econômicos, é baseada em trocas, tá? Claro, no capitalismo, a troca vai envolver uma unidade mais na moeda, tá? isso vai dizer se as pessoas querem ou não seus serviços, tá? Ah, eu sou o cara mais sinistro em analisar, não sei, porque hoje em dia tudo que é inútil eu também acho um lugar na internet, mas não sei, enfim, analisar isso aqui, mas se não tem mercado, não tem ninguém que te interesse, melhor, vou pegar, na boca, eu sou bom em analisar a borboleta, tá? Onde você tá? Sei lá, tô na pré-história, irmão, o negócio aqui é caçar mamute, então não adianta, você é bom em ver bichinho? Sai, tá viado, a gente foi caçar mamute, entendeu? Então você tem que olhar pro ambiente, tá? Então vocês ponderem as decisões futuras baseadas nas aspirações do projeto de vida, em tudo que eu falei, mas a gente tem que olhar pro ambiente também. Ah tá, é mais ou menos isso aí, tá? O resumão da apresentação é que o projeto de vida é muito maior do que a profissão da carreira, a gente tem três dimensões do acúmulo de conhecimento, a gente tem uma tema como processo chave pra aquisição desse conhecimento, e a gente tem a energia psíquica como input no sumo básico pra gente obter qualquer coisa na vida. E é isso aí, agradeço aqui o pessoal que me chamou. Aplausos 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 Aplausos